Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, tentarei esclarecer o recente discurso do presidente Putin, que disse que está pronto para retaliar qualquer ataque nuclear americano. Mas por que ele fez essa declaração? E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais, os links do Twitter, do Instagram e do Facebook do canal estão aqui na descrição. Nos anos 50, no início da Guerra Fria, com os mísseis balísticos intercontinentais dando os primeiros passos, os Estados Unidos e a União Soviética já possuíam um grande arsenal nuclear, com a maioria daquelas bombas sendo de queda livre. Ou seja, as bombas daquela época precisavam ser levadas até os seus alvos no interior de grandes e pesados bombardeiros. Eles sabiam que em caso de guerra, mais de 90% daqueles bombardeiros seriam derrubados antes de chegarem aos seus alvos. E por isso, os restantes 10% precisavam lançar bombas realmente poderosas, resultando no desenvolvimento de armas com 2, 3 ou mais megatons. Só em termos de comparação, a bomba que devastou completamente Hiroshima tinha um poder equivalente a 16 kilotons, o que corresponde a 16 mil toneladas de TNT. Já a Mark 28, produzida em 1958, podia vir armada com uma ogiva nuclear de 1,45 megatons, o equivalente a 1 milhão 450 mil toneladas de TNT, um poder de destruição 90 vezes maior. Essa regra de produzirem bombas nucleares tão poderosas continuou nos anos 60, com o início da era dos mísseis balísticos. Aqueles mísseis tiraram dos bombardeiros a missão de atacarem alvos a milhares de quilômetros de distância. No entanto, as primeiras gerações de mísseis tinham pouquíssima precisão, e muitos simplesmente não eram totalmente fiáveis. Eles sabiam que naquela época, mais da metade dos seus mísseis não alcançariam os seus alvos com a devida precisão, e por isso continuaram construindo bombas gigantescas para garantir que o alvo, mesmo se não fosse diretamente atingido, seria na mesma destruído. Mas a partir dos anos 80 e principalmente dos anos 90, com o advento do GPS e de sistemas eletrônicos de guiamento e orientação mais avançados, passou a ser possível atingir alvos do outro lado do planeta com uma precisão de centímetros. Com uma precisão assim tão grande, deixou de ser necessário produzir bombas nucleares muito poderosas. Começando a surgir as chamadas ogivas nucleares táticas de baixo poder destrutivo, como é o caso da W-80, que começou a ser produzida no início dos anos 80. Normalmente armada com uma bomba de apenas 5 quilotons, o equivalente a um terço do poder de destruição da bomba de Hiroshima. Mesmo com um poder de destruição relativamente tão baixo, equivale a 5 mil toneladas de TNT, mais do que o suficiente para destruir toda uma base aérea ou naval do inimigo, sem causar grandes danos colaterais à volta, o que inclui uma emissão relativamente baixa de radiação. Alguns analistas militares concluíram também que com bombas assim, mesmo se fossem usadas contra outras potências nucleares, levariam a uma resposta com bombas nucleares também de baixo poder destrutivo, reduzindo assim o risco de uma guerra nuclear de proporções devastadoras para o planeta. E foi com isso em mente que em 2018 o presidente Trump anunciou que alguns dos seus submarinos passariam a vir armados com ogivas de baixo poder destrutivo como a W76-2 de 5 quilotons. Para o Pentágono, o fato dos seus submarinos virem armados com ogivas desse tipo, passaria a mensagem de que os Estados Unidos não querem uma guerra nuclear de proporções globais, mas sim apenas meios táticos para destruírem grandes ameaças. No entanto, no dia 30 de abril, a Rússia refutou esse argumento, dizendo com todas as letras que qualquer ataque nuclear dos Estados Unidos, não importa se com bombas de grande, médio ou baixo poder destrutivo, será encarado por Moscou como um ataque nuclear pleno, e que por isso será respondido com um ataque nuclear pleno de retaliação. Para a Rússia, essas pequenas ogivas desestabilizam ainda mais o mundo, já que parecem indicar que os Estados Unidos estão mais confortáveis com a ideia de empregarem bombas nucleares de baixo poder destrutivo. Mas a posição da Rússia é bem clara, e representa um balde de água fria na estratégia do presidente Trump. Se você procura aquele presente bem bacana e diferente ligado ao militarismo, na loja do canal encontrará produtos incríveis e a preços bem especiais. E além de adquirir produtos de qualidade, estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. interesse da Rússia. Obrigado.